E mais um vírus está circulando pelo WhatsApp, acredite se quiser, muita gente ainda, mas muita gente ainda cai nesses golpes do aplicativo, até porque muita gente mais velha ou pessoas que não tem muito conhecimento acabaram começando a usar o app há pouco tempo ou alguns anos, mas mesmo assim não entendem muito e qualquer coisa é motivo para a pessoa acabar caindo e infectando o seu celular. O mais recente é em relação à cor do app, aparentemente muita gente não gosta do verde do WhatsApp e aí alguns engraçadinhos estão compartilhando um vírus pelo WhatsApp, que promete mudar a cor. Claro, essas pessoas não são daqui, são lá de fora, caras que estão ganhando dinheiro em cima da falta, vamos dizer assim, de conhecimento de certas pessoas. Daí a pessoa recebe a mensagem prometendo que vai poder mudar a cor do WhatsApp, clica no link e aí para a pessoa poder realmente ter a nova cor do WhatsApp, ela tem que compartilhar essa informação, essa mensagem, esse link com outros amigos, uma quantidade cheia de amigos. E aí a brincadeira começa, o vírus, entre aspas, não é bem um vírus, é um sistema de propaganda que vai infectando vários smartphones e propagandas vão aparecendo, é praticamente um vírus e aí o cara que criou isso vai ganhando dinheiro e as pessoas vão tendo aí seus celulares infectados. Bom, eu tenho a noção que quem acompanha o meu conteúdo já tem aí uma certa ideia do que é certo, do que é errado, normalmente recebe esse tipo de coisa e sabe que é um vírus e não cai, mas você deve conhecer alguém, deve ter algum amigo, algum conhecido, parente que não manja muito e pode acabar caindo. Então dá um toque para ele, fala a respeito disso, se apareceu uma mensagem dizendo para mudar a cor do WhatsApp, já informa para ele que é fake, que é vírus e que vai ferrar com o celular dele. Beleza? Então é isso, uma notícia bem rápida em relação ao WhatsApp, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.